Olá gente tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para pegar um botão naquele pato lá né gente é caso lá tem muito peixe eu vou pegar o pirarecu ou a pirarara então vamos lá gente para esse vídeo deixe o seu like inscreve no meu canal e vamos lá eu vou pegar um pedacinho de carne e vamos ver o que a gente vamos pegar com um pedacinho de carne olha lá eu acho que tem bastante peixe lá então vamos lá lança lá longe para ver se pega isso aí vai lá garota vamos ver se ela manja ainda galera tem que abrir o negocinho aí se abriu e solta será que nós vamos pegar alguma coisa gente olha que pingente ai eu estou sensiosa eu sei né eu sou eu gente olha lá o motor de peixe quando eu jogo eles vão mascarar não sei porquê gente eu acho que é o pico na área passando aqui ó ó gente os peixes estão mostrando a coisa aqui gente 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 eu vou começar a pegar os peixes eles são muito demais mas a intenção é pegar o peixe, não? é porque eles são muito eles são bruto? Fisga eu tenho que jogar mais farol joga de novo ali que ele vai pegar de novo tá tem que pisgar, não esquece não fica olhando a boinha, na hora que ela afundar se fisga estica mais a linha enrola mais não você tem que enrolar mais, amor não, meu amor deixa a mamãe te ensinar você enrola aqui você tem que enrolar aqui para a linha ficar esticadinha para quando o peixe pegar quando a boinha baixar você dá um puxão para fisgar o peixe tá bom? o peixe está lá quer lançar lá? lança lá então bora lançar lá no meio lá no meio lá você lança vamos ver se é boa mesmo enrola de novo e lança de novo que você consegue vou pegar aquele aqui é um tomatinho e ai caramba ai caramba ai esta usando para pegar? deixa paradinho ali que você vai pegar um peixe Carnívora Tô malo. Olha o que eu tô olhando, ó. Pirarucu. Agora ele tá com medo mesmo. Tem um pirarucu ali. Ele tá virando. Fica quietinha. Mãe, me segura. Mãe, me segura? Caramba, tô com o pirarucu ali. Calma, calma. Tô com medo daqui. Gente, agora tô com medo. Vamos ver se é bruta mesmo que pega o pirarucu. Ele tá lá, ó. Olha lá. Ele tá lá. Olha só, gente. Olha lá, ó. Bitelo. Mãe, me segura. Tenta jogar mais próximo dele possível, filha. Olha lá, ó. Nossa! Olha onde que ela lançou. Olha lá, ó. Ai, meu mundo. Eu bati aqui na linha. Ó, quietinho. Vai pegar. Eu vou até sair de pé. Se eu pegar, eu vou fazer um vídeo tentando pegar o tucunaé. Você nunca fez um tucunaé, né? Você nunca fez um tucunaé, né, filho? Não. E eu sempre quis pegar. Olha! Ah, não. Vou pegar ele. Gente, ele já tá lá. Eu tô tendo lá, porque aí quando eu chegar lá, eu faço assim. Que lance, né? Vai lá com a lareira. Mãe. Ai, tão bonita. Será que eu vou pegar? Será? Eu acho que sim. Enrola e choca de novo. Pegou? Eu quase não ia pegar. Vamos lá no outro poço? Vamos. Bora lá. Gente, a cama de poço a gente põe aqui, ó. Porque os peixes estão vindo. Me senta. Tem que fechar, filha. Tem que fechar. Ela esqueceu de fechar. Pegou, filha? Pegou? Pegou? Ai, saiu. Pegou, filha? Será? Não saiu, mãe. Peguei. Vamos deixar ali, ó. Porque tem um outro peixe ali. Olha. Isso. Gente, não consegui pegar, eu acho. Ai, que maluco. Olha, tem um peixe ali vindo, ó. Eu acho. Enrola e joga de novo. Olha quem está chegando, mãe. Olha lá quem está chegando, ó. É. Hoje, gente, estou fazendo um aninho de idade, gente. É verdade. Hoje é meu aniversário, hoje. E nós vamos fazer um vídeo ali mostrando na família pet, né, mãe? Isso aí. Nós vamos fazer um vídeo mostrando. É. Dá tchau ali para a galera. Dá tchau. Olha lá, irmã lá, ó. Hoje é meu aniversário. É meu aniversário, gente. Um aninho, galera. Está fazendo hoje. Um aninho hoje. Já está doido para falar. Está mesmo. Já está doido para falar. Chama Bebel. Chama Bebel para os outros vídeos. Bebel. Chama Bebel. Chama Bebel. Ih, estava dormindo ou não? Dá tchau para a noite de passear. Dá tchau para a noite de passear. Tchau. Dá tchau para a noite de passear. Vai com a cara fechar. Tá. Tá mesmo. Vamos Bebel jogar e lançar para lá e para frente? Uhum. Eu acho que ele vai pegar, hein. Lindão. Se eu ser boa, eu vou... Peguei. Peguei. Ah. Agu! Peguei. 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 Obriguei. T dessa vez. Nem a minha mãe, minha mãe. Mesmo doeu. Oh, legal. Ontem tudo o...? Peguei. 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 Tem um monte ali, filha, ó. Ali, ó. Lança ali, filha. Eu peguei um do tamanho desse, ó. Ou assim, não sei. Vamos lá, lança. Ali deve ter, ó. Ali, ó. Ali? Isso. Peguei. Fechou, fechou, né? Lança. Fechei. Pegou? Fisga. Nossa senhora. Ai. Caramba. Peguei, mãe. Peguei, mãe. Tô vendo ali. É qual? Ih. Desce, filha. Desce, filha. Vai recolhendo e vai descendo. Recolhe? Ai, ele é muito pegado. Ai, não tô querendo recolher. Que peixe é esse? Que peixe é esse? Que peixe é esse? Gente, que peixe é esse? Que peixe é esse, filha? Quatro anos. Gente, o que é isso? É uma trinchão, meu amor. Você pegou? Eu achei que é uma carpa. Não é carpa, não é uma trinchão. Ai, minhas mãos doer, gente. Top, hein? Pelo menos deu um, né? Um. Agora é doce, que eu vou pegar aquele peixe ainda. Você quer pegar outro? Vamos atirar aqui pra você. Eu quero pegar um cinco. Isso é perigoso. Gente, quero pegar um cinco. Isso tudo? Aham. Ai, gente, eu tenho medo. Segura aqui pra mamãe. Ai, gente, eu tenho muito medo disso. E aí, garota? Depois merece uma dança. Então, dança aí, então. No final do vídeo. Dança aí, então. Tats, tats, tats. Uh! Olha a minha dancinha. Olha a dancinha dela que pegou uma trinchã, galera. Ai, meu Deus. Vamos encerrar o vídeo que vai ficar muito grande, né? É. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito. E já deixa o seu like. Seja aqui no meu canal e da minha irmã, né? Os dois juntos é nosso. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito. E da próxima eu vou pegar aquele peixe que quase pôcou a vara. A próxima. E esse eu acho que eu vou fritar, né? Pra gente comer agora. Vamos. Vamos que hoje eu venho a sair do Gael, gente. Vamos comer um peixe hoje. Vamos. Fui. Fui.